Olá, meus amores! Quer aprender a fazer esse sabonete dovo, gente? Bem consistente e cremoso. Vem comigo, meus amores. Aprender comigo, assistir o meu vídeo até o fim. Ele é sabonete dovo e cremoso. E o sabonete fica maravilhoso, meus amores. Olha, só colocar se você quiser. Se você não quiser, não coloca shampoo, tá? São de boas qualidades e vai ficar um sabonete maravilhoso. Então, gente, só o sabonete dovo em barrinha e dê um litro de sabão bem consistente, tá, meus amores? Olha, e vem comigo, meus amores, aprender a fazer esse sabonete dovo, cheiroso e cremoso. Tchau, tchau! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, estou feliz, né? Por mais um dia que Deus tenha nos concedido. Então, meus amores, para a meditação de hoje eu vou deixar em Salmos, Salmo 40, tá, meus amores? Aqui está a minha Bíblia, né? Salmo 40, que fala assim, a palavra de Deus. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu crambor. Tá bom, meus amores? Que a gente possa mais esperar no Senhor, ter paciência, né? Porque o dia de cada um de nós vai chegar. Se você está esperando, né, algo da parte de Deus, espera, né? Tenha calma, tenha paciência, né? Porque Deus, Ele vê, Ele conhece. E antes de você falar, Deus já sabe o que você vai falar, né? Porque Deus conhece nossos corações, sabe tudo sobre nós, né, meus amores? Então, se está difícil, não se preocupa, que Deus está vindo pela minha e pela sua vida. Tá bom, meus amores? Então, espera mais um pouco, porque o que há de vir, virá e não tardará, né? Não se desespera, né? Tenha calma, tenha paciência, né? Porque a gente, com paciência, a gente vence, a gente vence tudo. Mas se a gente for correr demais, a gente vai cansar, né? E a gente não vai conseguir o que nós queremos, né, meus amores? Então, é bom que nós se acalmem e espera no Senhor, né? E Ele renovará a tua esforça, tá, meus amores? Então, espera, o versículo de hoje é esse. Espera tão somente mais um pouquinho, que o que há de vir, virá e não tardará, né? Então, meus amores, no meu vídeo de hoje, eu vou indicar minhas amigas. No final desse vídeo, é muito importante que você veja cada momento que eu vou citar, gente, aqui das minhas amigas, que eu vou aqui, né, divulgar. Então, vá lá, porque são gente de confiança, gente que vai estar no seu cantinho. Quando você assistir o meu vídeo, vá correndo assistir as minhas amigas. Então, vamos lá, meus amores. Eu vou fazer hoje, gente, o sabonete líquido do. Então, eu vou estar usando, meus amores. Shampoo. Por que o shampoo? Porque é para dar mais uma circunstância, né, dar mais uma espuma a mais. E não vai se preocupar com o seu corpo, porque vai levar shampoo. Porque a gente não lava a cabeça. Aí, quando lava a cabeça, não molha o corpo todo. Então, não vai ter nada de mais, porque ali vai ter mais sabonete, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui nesse sabonete só três colheres de sopa ceia de shampoo, né? Ele tem coco e barbosa. Então, não vai te ofender o teu corpo, tá, gente? Então, aqui tem um sabonete, gente, de 90 gramas, o 12, né? Também vai te ajudar muito na limpeza, né, da sua pele. Ele é cremoso, embraçante. Ele é o original, tá, gente? E ele é muito cheiroso. Quando ele está, o ambiente fica muito perfumado. Então, meus amores, eu vou estar colocando um litro de água. Por que um litro de água? Porque eu vou ralar esse sabonete, vou colocar água quente, né? Essa água que vai ficar o fogo. Então, quando ele estiver quente, eu vou derreter todo esse sabonete. E vou colocar, gente, três colheres de shampoo. E vou mexer, né? E vocês vão ver, acompanhar comigo. E vamos lá, meus amores, aprender a fazer. Esse sabonete sempre cheiroso e vai deixar a sua pele ingratada com mais brilho, né, gente? E pode tomar banho de cabeça, lavar o rosto, não vai ter problema nenhum, tá, meus amores? E vamos lá. Gente, eu já coloquei, né, toda a água. Aqui estava aqui um litro de água nessa panelinha, gente. Vou levar ao couro. Meus amores, agora eu vou estar, né, tirando o meu sabonete, gente. Olha, aqui. Vou estar agora, gente, ralando ele, tá? No ralo mais fino. Porque ele mais fino, ele derrete mais rápido, tá, gente? Então, eu vou ralar todo esse sabonete. E quando terminar de ralar, meus amores, para o vídeo não ficar muito longo. Aí eu volto, gente, com vocês, mostrando ele todo ralado, tá? Olha, gente, estou quase terminando. Olha o pedacinho que tem, é duro, gente. Cansa um pouco. Olha. Ele fica bem lindinho, gente. Cansa um pouco, né? Mas vou estar aqui, gente, terminando com vocês. Terminar todo o processo. Quero mandar um cheiro para todas as minhas amigas. E vem, gente, se inscreve no canal. Antes de você, né, deixar... Assiste o vídeo, gente. Deixa teu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, gente. Dá notificações. Vem fazer parte da minha família, gente. Isso só faz crescer. É um prazer ter você aqui no meu cantinho. E onde meu vídeo chegar, chegue com muito amor e carinho. Tá? E quero saber onde meu vídeo está chegando. Deixa nos seus comentários, meus amores. Onde meu vídeo está chegando para eu saber... De onde você está me assistindo. Eu moro aqui em Espada, Pernambuco. E é um prazer cada um de vocês... De longe, de perto, estar sempre no meu cantinho. Dando aquele apoio, gente. Quero mandar um abraço também, né? Para minha amiga. Minha amiga Maria Pereira contando história, gente. Uma amiga fiel. A minha amiga, gente. Josenita do meu cantinho doce de fé. É uma amiga maravilhosa. Sempre está conosco falando da palavra de Deus. Minha amiga... Escreve a Valentim, gente. Corre lá e vai lá conferir o trabalhinho dela, meus amores. Escreve lá. Assista até o fim o vídeo dela. Para fortalecer as nossas amigas. Minha amiga maravilhosa. A minha amiga... Marcilene Magalhães. Marcilene Magalhães, gente. Uma amiga top fiel. Dona de casa. Mulher de guerreira, gente. Só tem mulher de guerreira aqui no nosso cantinho. E fiel. Vai lá que ela vai lá no seu cantinho. Dar um apoio a você, tá? Minhas amigas são maravilhosas. Olga da Amazona, gente. Uma amiga também maravilhosa. Minha amiga Olga. Ela está compartilhando o vídeo com o seu netinho, o Arthur. Que é uma graça. É uma gracinha, o Arthur, gente. Vai lá conhecer. Se inscreva. Assista o vídeo da minha amiga Olga da Amazona. Ela está em Manaus, gente. Passamos tempo lá em tratamento. Fazemos exame. Então é importante você ajudar a ir lá assistir os vídeos da minha amiga, que ela é fiel. No meu cantinho, gente, só tem amigas fiel, tá, gente? Vai conhecer cada uma das minhas amigas que são verdadeiras e fiel, meus amores. Então, gente, vou estar colocando aqui, ó, na minha panelinha que eu ariei. Então, meus amores... Está compartilhando tudo, gente, com vocês. Aqui é o meu sabonete, tá, gente? Todo o sabonete ficou aqui. Aqui, gente, é o shampoo. Tá, meus amores? Ele é bem branquinho, gente, olha lá. Uma colher. Duas. Três colheres e um pouquinho. Razoável, gente. Então, eu vou estar colocando a água quente, tá, meus amores? Vou levar isso pra ali. Vocês vão ver tudo, gente. Vou compartilhar tudo aqui com vocês, tá? Vou pegar a água quente, que é um litro, né? E volto já, meus amores, com vocês. Fica aí que eu volto rápido, gente. O rápido mesmo. Olha, meus amores, aqui é água quente. Vou estar derretendo o meu sabão todinho, meus amores. E quando eu derreter, gente, eu mostrar a vocês, tá? Como ele ficou. Está derretendo. Tem que mexer, meus amores. Mexer bem muito. Mexer até esse gruminho se desmanchar todo. Vai ficar um sabonete, gente, cheiroso, cremoso. E vai te ajudar bastante na limpeza da tua pele. Porque ele é hidratante. Tá, gente? Muito cheiroso esse sabonete. E ele se derrete rápido, meus amores. Olha, tá quase se derretendo. O segredo é mexer. Aí, pra ele diluir mais, esse gruminho, gente, eu vou levar ao fogo só três minutinhos. E volto com vocês. Quando me esfriar, eu vou estar colocando nesse recipiente, gente. Já lavado. Tá? A tampinha foi de sabonete também. Então, eu volto já com vocês. Vou levar ao fogo. Pra ele cozinhar ao fogo. Olha, gente, como ele está. Bem lindinho, que nem um leite. Então, meus amores. Já está pronto o nosso sabonete. Vou deixar esfriar, gente. E vou estar colocando no recipiente pra vocês verem. Tá? Vou deixar esfriar. Vou estar colocando no recipiente, tá, gente? Meus sabores. Meu sabonete, gente, já esfriou, né? Passou uma hora pra esfriar. Então, gente, está aqui. Tem um pouco de espuma. Mas essa espuma, ela vai baixar, tá, gente? Então, ele vai esfriar, mas que ele está bem morninho. Daqui a pouco, gente, eu volto com vocês. Eu vou estar colocando ele aqui, tá? E volto com vocês, gente. Colocando ele nesse recipiente. Já está lavado, bem hidratado, tá? E vou estar colocando, gente. Gente, olha que maravilha. Um litro, gente. Essa espuma, gente, ela baixa. E vou estar colocando, gente. Vou deixar esfriar só um pouquinho mais, que ele está morninho. E vou estar mostrando a vocês o coloção. Meus amores, agora chegou a hora. Vou colocar dentro e vocês vão acompanhar comigo. Certo, gente? Eu vou pegar a panela pra ficar mais fácil. Gente, eu vou terminar esse vídeo o mais rápido possível, porque o vizinho ligou o som, tá, meus amores? Ele ficou ralo, gente. Mas não se preocupe, porque ele ficou ralo, que ele vai engrossar, tá? Quando ele apurar, ele vai ficar grossinho. Mas não vai mudar, né, o jeito de você estar se saboando. Ele vai esfumar, gente, de todo jeito. E é um sabonete muito bom, hidratante, né? E também, meus amores, não se preocupe, porque pegou o seu pulso, você pode fazer boa qualidade, porque tem o coco, né, que também é muito bom pra pele, pro cabelo. E a babosa, gente, é muito importante também pra estar alimpando a nossa pele, tá? A espuma ficou aqui, gente, e o sabonete ficou aqui, tá? Então, vou estar colocando. Tem essa tampinha, meus amores, também que é dele próprio. E também tem esse, gente, que foi do outro sabonete que eu fiz. Vão lá, meus amores, no meu vídeo lá anterior que eu fiz, que você vai ver um sabonete lá que eu fiz também. Olha, gente, ficou assim. Meu sabonete, né, Dove, em barra e multipliquei, gente. Se o seu sabonete acabou, pegue o que você quiser da sua preferência, meus amores, e faça o seu sabonete. Ele vai te ajudar bastante na limpeza, tá? Então, meus amores, assim ele fica mais ou menos saído, né? Porque é longo esse, esse é do outro, mas ficou ainda um pouco aqui na minha mão, então eu vou mudar o outro, tá, gente? Eu vou estar colocando o outro, o dia esse. Então, gente, vai lá nas minhas amigas que eu indiquei pra vocês, gente, que ela vai estar no seu cantinho. São amigas todas, elas são fiel, tá bom, meus amores? Então eu vou estar colocando, meus amores, e aqui, né, a tampa legítima desse sabonete. Ele vai ainda apurar um pouco e vai ficar aquele creme, né, bem hidratante mesmo, e não vai ofender a sua pele, que é sabão de qualidade, tá, meus amores? Vou estar aqui fazendo um teste pra vocês verem, tá? Vou levantar um pouco a câmera aqui. Então, meus amores, não ignorem um pouco ali o som se você escutar, tá? Então eu vou estar colocando, meus amores, um pouquinho aqui na minha mão. Vou estar colocando aqui no meu rosto pra vocês verem a consistência, o creme que ele dá maravilhoso aqui. Ele esfuma muito bem, sua pele vai ficar hidratada, brilhosa, tá? Vai tirar aquele ressecado da sua pele, tá, gente? E ele fica o sabonete muito esfumador, muito bem, olha, como ele fica. Cremoso. Vou tirar aqui o óculos, que eu não vejo quase nada sem o óculos, gente. Mas ele fica muito bom, tá? Não precisa nem muito, meus amores, só um pouquinho só. Olha como a consistência dele já tá ficando, tá? Ficando bom mesmo. Então, multiplique o seu sabão dove, gente, né? Ele embarra em um sabonete líquido pra estar lavando sua pele, né, hidratando. E também, gente, vai te ajudar no teu corpo também, né? que o corpo vai ficar, né, sedoso, oleoso. Se sua pele correr secada, muito bom esse sabonete. Tá vendo, meus amores, como ele fica? Então, gente, eu vou levar pro banheiro, Ele fica bem brilhoso, gente, olha lá. Um beijo cremosozinho, hidratado. Aí, aqui, meus amores, eu vou tá tirando com a toalha. Assista, meus amores, o meu vídeo até o fim, porque assim você está me ajudando e eu vou tá te ajudando também, tá? Eu conheço, quando não assiste direito o vídeo, eu sei. Então, vocês me assistindo, eu vou tá assistindo vocês também. Depois, meus amores, eu vou pro banheiro, lá vai, que rosto. Então, meus amores, vou tá levando o meu sabonete, né, que eu ainda tenho o outro verde que eu fiz, gente. Vai lá no meu outro vídeo do sabonete líquido que eu fiz. Olha, gente, que consistência que ele tá. Vamos. Ele ainda vai engrossar, mas vai ficar muito bom, gente, pra lavar, né, o rosto e também tomar banho. Coloca numa bucha, né, e vai tomar o seu banho tranquilo. Tá vendo, meus amores, como ele ficou? Maravilhoso. Só é tirar a tampinha aqui, gente. Tirou a tampinha de cima, já pode usar. E vou tá lavando as mãos, gente, o teste, né, do sabonete. Não se importa que ele fique um pouco ralo, mas o importante é que ele vai engrossar um pouco, vai aqui. E vai tá lavando o seu rosto, seu corpo, muito bem, tá, meus amores? Eu vou tá aqui lavando o teste, gente, da espuma. E vocês vão ver como esse sabão, ele espuma muito bem. aqui, gente, sempre eu gosto, gente, de fazer o teste aqui, né, porque a minha sala é escura, meu banheiro também é escuro, tem que acender lâmpada, não fica nunca que meio claro no dia, né, meus amores? Olha aqui, vocês viram muito bem, né, só usei um pouquinho de shampoo, gente, e o sabonete, fica assim, essa maravilha. Gente, no outro vídeo do sabonete que eu fiz, teve uma amiga que falou assim, que ficou ralo e não gostou, meus amores, se você não gostou aí, não é preciso você dizer que não gostou, fique pra você, porque eu não me aperrei, não, com esses comentários ruins, não. Por quê? O mais importante é as palavras que você fala contra os seus amigos, a gente não deve, é, ficar com raiva porque não gostou de um vídeo, se não gostou, não assista, tá? Mas só de você abrir o vídeo pra me visualizar, você já tá fazendo bastante coisa pra mim, tá? Por isso que eu não importo, meus amores, eu sou da paz, eu sou do amor, né, se eu não puder ajudar minhas amigas que atrapalharam é que eu não vou, tá, gente? Então, faça o bem sem olhar a quem e vem fazer parte, gente, você que disse que não gostou, né, do sabonete anterior que eu fiz, disse que não gostou, outra disse que ficou ralo, a mesma pessoa, né, disse que ficou ralo, porque eu acho que essa pessoa tava com inveja, gente, mas não deve não ter inveja de ninguém, não, tá, gente? Faça do jeito que eu fico e você vai gostar, olha, espuma bem cremosa, só é agora, meus amores, você está enxagando a sua mãozinha querida, a minha, né? Então, faça, meus amores, esse sabonete cremoso, cheiroso, que vai te ajudar, tá, meus amores? Vai te ajudar bastante e ele espuma, viu? Vai dar um trabalho porque as escumas, já passei uma água, olha o que ficou, gente, não é brincadeira a escuma que esse sabonete deu, tá? Aí você pode pensar, não, porque shampoo, se você quiser, meus amores, é a opinião sua, se você, é a opção sua, né? Se você não quiser colocar o shampoo, não coloca, ele vai ficar bom do mesmo jeito, gente, sem o shampoo, tá? E ficou, gente, a espuma todinha, meus amores, aqui, olha, olha como ficou, gente, eu amei a qualidade desse sabão dovo. Pra vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, gente, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família, da minha família, gente, que você vai gostar. Passa, gente, uma maratona nos meus vídeos, vá conhecer o meu cantinho melhor, que eu vou estar no seu cantinho também, gente, te conhecendo, tá bom? Olha, gente, eu amei, olha, ele tá ficando mais consistente, é enfriando e ficando mais consistente. Você, se não quiser tirar até por aqui, gente, pela tampinha original dele, aqui, aí só é você, meus amores, tirar a tampa toda, olha, aqui é a tampinha dele, aí tampou, se não quiser, ele ficar um pouco mais grosso pra você tomar banho, só é tirar, gente, a tampinha, né, eu explico bem direitinho, e pode tá colocando, meus amores, aqui, olha, na bucha e pode sabar o seu corpo, então toda de manhã vai lá no banheiro, né, meus amores, e lave seu rostinho lindo, olha como ele ficou bem brilhoso, né, engratado aqui, né, gente, agora eu vou pro banheiro lavar, né, que tem espuma, né, então, meus amores, meu filho de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, tenha se convicido, ir lá no meu profil, gente, eu vim fazer parte da minha família, tá bom, e vou deixar aqui, né, tirar fotozinha pra vocês verem, gente, e atrair você fazer também, tá bom, fica todos com Deus, vai lá no cantinho das meninas, e assista direitinho, né, a casinha da Salete, é maravilhosa, minha amiga Salete, né, tem duas bebezinhas lindas, faz blog de receita e arrumação na casa, né, gente, e cuida das suas filhinhas, do seu esposo, então, tem, ah, essas irmãs, gente, também são maravilhosas, faz participação, brincadeira com seus filhos, né, e com as irmãs, e a monte de passante, meus amores, tchau, tchau, fica a todos com Deus, beijo, até o próximo vídeo, gente, espera com paciência que teu dia vai chegar, não te desespera, não te desanima, te anima, toca o barco pra frente, porque Deus está na frente, cuidando de mim, de vocês, tchau, tchau. Tchau.